Oi, tudo bem aí com vocês? Aqui é a Gi Ferreira, trazendo muito mais informações pra você. Aliás, você merece! Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! Confira o vídeo! A alergia na pele é uma reação inflamatória que pode se manifestar em diferentes regiões da pele, como mãos, pés, face, braços, axilas, pescoço, pernas, costas ou a barriga, causando sintomas como vermelhidão, coceira e bolinhas brancas ou avermelhadas na pele. Em alguns casos, a alergia na pele pode levar a outros problemas como inchaço alérgico. A alergia na pele pode ter diversas causas que incluem picadas de insetos, suor, bijuteria, intoxicação alimentar, medicamentos ou alimentos, plantas ou pelos de animais, roupas, cintos ou algum tipo de tecido como lã ou jeans, substâncias ou materiais irritantes como detergente, sabão de lavar roupa, produtos de beleza e cosméticos, maquiagem, shampoo, desodorante, gel de banho, sabonete, cera a protetor solar ou creme depilatório. Assim que os primeiros sintomas de alergia surgirem, é importante lavar com bastante água e sabão com pH neutro as regiões da pele onde os sintomas de alergia estão surgindo. Após lavar bem essas regiões, é importante passar na pele produtos hipoalérgicos como calmantes ou cremes, loções com ação calmante como camomila ou alfazema, para aliviar o desconforto e acalmar a irritação na pele, ajudando também a manter a hidratação. O tratamento recomendado para alergia na pele deve ser indicado pelo médico dermatologista. E o tipo de tratamento vai depender da causa e intensidade dos sintomas. Há gentes que costumam causar alergias. Os ácaros, fungos, insetos, pólens, alimentos e medicamentos. A gravidade das alergias varia de pessoa para pessoa e pode causar desde uma irritação menor a anafilaxia, uma emergência potencialmente fatal. Embora a maioria das alergias não possa ser curada, os tratamentos podem ajudar a aliviar os sintomas da alergia. Existem algumas doenças alérgicas, como alergias respiratórias. As alergias respiratórias são doenças inflamatórias crônicas que acometem as vias respiratórias, sendo a asma e a rinite alérgica as mais comuns. Alergia a ácaros Os ácaros são os principais responsáveis pelo sintoma de alergia respiratória. São seres não visíveis a olho nu e suas fezes representam o maior grau de alergenicidade do ácaro. Alimentam-se de pele descamada, de fungos e de outras substâncias ricas em proteínas. Desenvolve-se em locais com muito pó. Pouca luminosidade e umidade maior que 50%. São encontrados em colchões, travesseiros, tapetes, carpetes, brinquedos de pelúcia e etc. Alergia a fungos Os fungos são encontrados em suspensão no ar, em ambientes fechados como sótãos, porões, armários, malas, podendo aparecer também em banheiros, cozinhas, nos rejuntes de azulejos, em umidificadores e em locais quentes e mal ventilados. São seres que gostam muito de umidade e, por isso, são abundantes em regiões próximas ao mar. Locais com umidade elevada e poeira pode ser uma ótima oportunidade para a instalação de fungos. Alergia a animais prevalece em cachorros e gatos, porém, ao contrário do que pensam, os pelos não são considerados os mais alergênicos. As proteínas da saliva e urina ligadas ao pelo são os alérgenos mais importantes. Alergia a pólen Os pólen são grãos microscópicos destinados à fecundação das plantas. Determinadas espécies são levadas pelo ar numa época determinada chamada de período de polinização. Os grãos de pólen das plantas produzem alergia respiratória por inalação. A doença polínica é mais frequente nas regiões da Europa, Argentina e Estados Unidos. No Brasil, pode ser encontrada essa alergia nos estados da região sul. Alergias dermatológicas As doenças alérgicas de pele também atingem indivíduos que tenham tendência hereditária. Genética As principais manifestações são Dermatite atópica, dermatite de contato, urticária, angiodema e ustrófulo. Alergia a picadas de mosquitos e pulgas. Dermatite atópica Manifesta-se como eczema, que são lesões inflamatórias crônicas recorrentes da pele, acompanhadas de coceira intensa e pele seca. Dermatite de contato As reações a substâncias em contato com a pele pode ocorrer pela ação direta sobre a pele. Por exemplo, uso de detergentes, água sanitária, uso de bijuterias, esmaltes, caracteriza-se pelo aparecimento da lesão na área da pele que entrou em contato com alérgeno. E a base do tratamento consiste na descoberta da causa e o seu afastamento. Urticária Urticária é multifatorial, podendo ser desencadeada por alimentos, medicamentos, picadas de insetos, como abelhas, vespa ou formiga, infecções, doenças autoimunes, doenças hematológicas, distúrbios hormonais e uma parcela pode ser não detectada. As lesões são em forma de placas avermelhadas, com coceira intensa, podem ser agudas ou crônicas. Ângio edema Quando atinge as camadas mais profundas da pele, atingindo os lábios, pálpebras, mãos, pés, genital e face. Estrófalo Se refere às alergias causadas por picadas de insetos, como pernilongo, borrachudos, mosquitos e pulgas. Alergia ao látex É definida como uma reação imunológica contra as partículas do látex da borracha natural, após sensibilização prévia. Vários alimentos podem causar reações alérgicas, como leite de vaca, ovo, amendoim, soja, peixes e frutos do mar, sendo que o camarão é a principal causa de alergia alimentar em adultos no nosso país. Inoses A alergia medicamentosa ocorre quando há um envolvimento do sistema imunológico que interpreta o medicamento como uma substância que causará algum dano ao corpo e o ataca. Alergia ocular Contra ácaros Contra ácaros E trocar as roupas de cama semanalmente Evitar animais no quarto de dormir Cuidados no armazenamento de roupas Lavar as roupas guardadas antes do uso Controle de fatores irritantes Fumaça de cigarro, odores e umidade Somente um médico pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento Anafilaxia Popularmente conhecida como choque anafilático É uma reação alérgica grave, generalizada, podendo acometer diversos órgãos e sistemas Informações retiradas do site minhavida.com.br Eu tenho alergia a produtos de limpeza O dedo do pé costuma criar bolhas, muitas bolhas, coçam muito, inflamam, incomodam mesmo Mas faço uso de uma pomada que é muito boa Essa pomada foi indicada por uma dermatologista E tem me ajudado muito Então é importante procurarmos um especialista para que nos oriente Pois às vezes achamos que é uma coisa e pode ser outra Então é importante fazer os exames para saber ao certo o que é Antes de auto-se medicar Fica a dica Compartilhe os nossos vídeos Fala pra galera E continue aqui nos acompanhando Fique com Deus E até os próximos vídeos Tchau